Música Quando chega lá em casa, eu vou fazer amor por ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor por ela A boca da minha mulher, se virou para o nada E hoje vai lá em casa, eu vou fazer amor por ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor por ela Ela vem e vem pra ser Ela voou para o meu, e eu vou fazer amor por ela Ela voou para o meu, e eu vou fazer amor por ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor por ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor por ela Ela está dançando, hein? Uh! Se eu for roubar, eu vou fazer só Viva! Eita fome! Foi uma! É chiquetududududu, é chiquetudududu, é chiquetudududu, é chiquetudududu, é chiquetudududududu Ah! Uh! Vamos! Voltan adiante! Se inscreva no canal.